Já sofreu, já teve algum perrengue já no Twitter aí? Já, já alguns, na verdade. Da volta do Robinho, quando teve a possível volta do Robinho. Então, isso... Tive que fazer vídeo de posicionamento, depois tive que fazer um segundo vídeo de posicionamento. Enfim, sabe? Acho que foi o mais... De crise, assim, que eu tinha. O que eu tive? Que eu tive que envolver a minha assessoria, que eu tive que envolver o vídeo que eu fiz, aí teve que passar pela minha assessoria, teve que passar pelo pessoal da rádio, pra saber se não tinha nada. É, foi. Então, eu acho que foi o mais punk, assim, sabe? É, foi pesado, mas o assunto é delicado e quem é a favor disso que vai se fuder, né, gente? Porque não tem nem como equilibrar, não tem nem como colocar numa balança isso, né? Mas sabe o que acontece? Sabe por que foi muito odiosa? Porque eu, depois que eu comecei a trabalhar do outro lado, eu comecei a entender como as coisas funcionam. E hoje tem muito juiz de internet. Hoje as pessoas apontam muito o dedo na cara das pessoas, como se fossem pessoas perfeitas e que nunca erraram na vida. Então, quando saiu a primeira, a primeira, o primeiro bafafá do Robinho, o meu vídeo foi simplesmente falando, eu prefiro não julgar. A justiça, a justiça tá aí pra isso. Eu não preciso ser mais uma a apontar o dedo. Se ele errou, ele tem que pagar. Se ele não errou, tipo, mas vamos esperar. Isso já foi suficiente, já pra galera em cima de você. Até porque, paralelo a isso, eu, por ter trabalhado numa companhia italiana, ter muito amigo italiano e tal, eu tive acesso a setoristas do Milan da época, conversei com vários setoristas, tive acesso a partes do processo. Então, eu lia aquilo, e eu falei, cara, não tem como ele não ganhar. Tô assim, acho que eu nunca falei isso, mas eu falei, não tem como ele não ganhar a causa. Tudo tá indo na direção dele. Mas eu não, em nenhum momento eu defendi o Robinho. Eu só disse, vamos esperar, não precisa, calma, não precisa fazer tudo isso. A gente tem o ódio por ser um suposto abuso, mas não é gente que julga, né? Exato. A gente tem pessoas capacitadas pra isso, né? E aí, só o fato de eu ter falado, vamos dar uma esperada, tipo, me entenderam, ah, ela tá defendendo... Passando um pano, é. Ela tá passando... Isso, exatamente isso que eu falava, ela tá passando pano pro Robinho. E aí, teve um... Ah, um boom. Puta, imagina. Porque quando eu vi, era presidente do Santos, advogada do Robinho, não sei o que, todo mundo acompanhando as minhas redes sociais, tipo assim, foi um negócio muito surreal. Quando teve realmente a segunda instância, aí sim eu fiz um outro, e eu falei, tá errado, tá certo o clube de não querer assinar, beleza. Então, que ele pague. Mas não sou eu que tenho que ficar massacrando. a minha vida não é perfeita, eu não sou perfeita, eu também tenho erros, então, ele que pague por aquilo que ele fez, mas não sou eu que tenho que ficar apontando o dedo. E ainda assim, tinha gente falando que eu tava passando pano pra ele. Então, assim, uma coisa que eu também aprendi a trabalhar com a internet, é que você nunca vai agradar todo mundo. Não vai. Não vai. Entendeu? Então, foi um período bem difícil, assim, de... de gerenciamento de crises, entendeu? Mas... É, mas agora deu uma baixada na bola, eu vou na vila, tiro foto com todo mundo e tal, um monte de gente acompanha o meu trabalho, então isso já deu uma... Mas chegaram a te ameaçar, tipo, de você não ir pra vila, de... Então, não teve isso, porque como a gente foi numa época de pandemia, o futebol tava começando a voltar, não tinha ainda perspectiva de quando o público voltaria. Entendi. Então, não teve. Talvez, se fosse hoje, podia ser que... Uma represália, né? Podia ser. Podia ser que eu chegasse na vila e alguém me encostasse na parede ali, ia acontecer alguma coisa. Mas foi na época da pandemia, então, tudo certo. Fala, rapaziada, beleza? Aqui quem fala é o Cal. Primeiramente, você assistiu esse corte até o final, você tá me vendo aqui, obviamente, tá? E, meu, muito obrigado. Se você ainda não deu like no vídeo, deu um like no vídeo. Nesse cantinho aqui, tem mais um vídeo pra você assistir, tá? Mais algum outro corte do canal. E nesse lado aqui, ó, tem um botão pra você clicar nele, pra você se inscrever no canal. Se você ainda não é inscrito, obviamente. Me conta também nos comentários o que você achou sobre esse vídeo aqui que você tá assistindo agora. Beleza? Tamo junto. Valeu e é nóis.